Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos de química da segunda série. Sou a professora Anubia Mello e o tema da aula de hoje é cinética química, velocidade de reação. Durante o nosso cotidiano, nós estamos diante de várias reações químicas e elas apresentam velocidades diferentes. Então, esse é o objetivo da cinética, estudar a velocidade das reações e como isso pode melhorar o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. Reação química pode apresentar diferentes velocidades, daí existe a importância de estudar, visando o seu melhor aproveitamento. Então, nós temos aqui como exemplo, reações muitíssimas lentas, como exemplo, nós temos aqui a ferrugem, que é um processo de oxirredução, perdão, dos metais. Nós temos aqui o exemplo de uma reação muito lenta, que é a transformação da glicose em etanol, perdão, aqui ó, glicose e etanol. Temos o exemplo de uma reação moderada, que nós temos uma reação de combustão, que é uma vela acesa. Como principal componente da vela, nós temos a parafina, que é um composto orgânico. Nós temos uma reação rápida, que é quando nós temos o escurecimento das frutas. Nós temos aqui o exemplo da maçã, que é quando nós temos a convenção da hidroquinona em benzoquinona. Então, nós temos aqui, ó, o que a gente pode observar? A diferença entre as ligações químicas entre os elementos. Então, aqui nós temos somente ligações simples e aqui nós temos ligação dupla. E aí, como a gente viu na aula anterior, que a reação química a gente vai ter quebra e formação de novas ligações. Nós temos aqui uma reação muito rápida, que é a decomposição da água oxigenada imediata. Nós temos aqui o exemplo de uma ferida sendo lavada com essa água oxigenada. e nós temos uma reação ultra rápida, que é quando é utilizado os ibergs. E aí, nós temos que são equipamentos de segurança, que envolvem uma reação química que dura frações de segundo. Então, o que a gente pode observar? Nós vivemos constantemente observando reações químicas. Por isso que é importante estudar essa velocidade, para facilitar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, o que é velocidade média de uma reação química? É o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou dos produtos da reação pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Então, o que a gente pode observar? Aqui a gente vai ter, para calcular a velocidade média de uma reação química, a gente precisa conhecer quem são os reagentes, quem são os produtos e qual a quantidade molar de cada um deles. E a gente sabe que a gente identifica o número de mols pelo coeficiente estequiométrico dessa substância na equação química. Ok? Então, como que vai ficar essa equação matemática ou essa fórmula? A reação entre as substâncias consumidas ou formadas e o tempo que foi transcorrido nessa reação. Então, nós temos aqui velocidade média igual o quociente, que é a divisão da concentração, Δt aqui é a variação de concentração, que aí a gente pode ter aqui tanto a concentração do reagente ou do produto. E aí, como que a gente vai saber? De acordo com o que o exercício ou o exemplo pedir para a gente. Visto que, se considera a variação da concentração e do tempo, é necessário diminuir os valores finais pelos iniciais daquele intervalo de reação. Isso permite que esse cálculo da velocidade média seja feito em qualquer intervalo de tempo do processo. Então, aqui a gente está dizendo que a gente pode estar calculando a velocidade média em qualquer momento do tempo que ocorre essa reação química, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, velocidade média igual variação da concentração do reagente ou do produto dividido pela variação do tempo. Então, o que a gente vai ter aqui é a igualdade, variação da concentração final menos a inicial, dividido pela temperatura final menos a inicial. E uma observação aqui é que a gente vai estar usando módulos ou esse colchete para que a gente não tenha uma variação ou uma velocidade média negativa. Se formos considerar a variação da concentração do produto, perdão, nós teremos a seguinte fórmula, variação da concentração do produto dividido pela variação do tempo. Se no caso a gente tiver a concentração, se o exercício pedir a concentração dos reagentes, nós teremos que adicionar um sinal negativo na fórmula. Como aqui o exemplo, ó, velocidade média menos a concentração dos reagentes, a variação, dividido pela variação de tempo. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Dada a reação química, nós temos aqui reagentes, a setinha indicando a transformação, nós temos a formação de duas substâncias que são chamadas como produto. Foram realizados experimentos com a reação e à medida que o tempo passou, as concentrações de reagentes de produto foram medidas. Então, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela está explicando ou está demonstrando o tempo que aconteceu essa reação. Então, como a gente observa aqui, foi de 30 minutos. Foi de zero até 30. E a tabela destaca a concentração em mols de cada substância. Então, nós temos aqui essa substância, ela é o reagente e a cada minuto nós temos aqui a quantidade em mols que foi consumido. Lembrando que quando a gente fala dos reagentes, eles são consumidos para que tenha a formação dos produtos. Então, nós temos aqui NO2 e O2, como de acordo com a equação química aqui, são as substâncias formadas. Então, nós temos aqui também, de acordo com o tempo, nós temos a formação de cada uma dessas substâncias. Então, vamos ver o que o exemplo pede. Qual a velocidade média da substância N2O5 no intervalo de zero a cinco minutos? Então, o que a gente vai pegar? Somente os dados da tabela, onde nós temos a variação de zero a cinco minutos de reação química. Então, nós temos aqui, no momento zero, nós tínhamos 0,12 mols de NO2, 0,5. Essa substância, ela foi consumida para ter a produção. E aí, nós temos 0 mols de NO2, 0 mols de O2. Então, a gente iniciou para que pudesse ter a formação de produto, teve que esperar um tempinho. Então, aqui, no primeiro tempo de cinco minutos, nós temos aqui, ó, o consumo. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, foi consumido uma quantidade do reagente para que pudesse ter a formação de novas substâncias. Então, ele quer saber a velocidade média de quanto foi consumido desse reagente. E aí, a gente vai substituir na fórmula aqui. Velocidade média, variação da concentração dessa substância, dividido pela variação do tempo. Substituindo os dados. Então, aqui, ó, lembrando que vai ser a temperatura ou a concentração final menos a inicial. Então, nós temos aqui 0,080 menos 0,112. variação do tempo, 5 menos 0. E aí, aqui, nós vamos ter a subtração e a divisão vai dar 0,064 mols por litro. Aqui, você faz a subtração. Quando tiver o valor final, divide por 5, ok? Então, quando a gente for calcular a velocidade média, a gente precisa saber a concentração e a variação de tempo que ocorreu essa mudança na quantidade em mols da substância. Seja ela consumida, quando se trata dos reagentes, seja elas que foram formadas, quando se trata dos produtos. Então, aqui no exercitando, nós temos, considere a reação a seguir. Então, nós temos aqui uma reação química, temos duas substâncias no reagente, formando duas substâncias. Em um laboratório, a concentração do cloreto de butila foi medida, conforme a reação se processava, como apresentado na tabela. Então, aqui já traz a tabela, mostrando o tempo que ocorreu essa reação química e a variação dessa substância, a variação na concentração em mols por litro, como está descrito aqui na tabela. E a pergunta é, à medida que a reação se processa, pode-se afirmar que a taxa ou a velocidade da velocidade média dessa reação, letra A, aumenta? Letra B, não se altera? Letra C, duplica? Letra D, diminui? Ou nenhuma das alternativas. Então, o que a gente pode observar aqui na tabela? Nós temos aqui o tempo variando de 0 a 800 segundo. E nós temos aqui a concentração do cloreto de butila de 0,1. Aqui no tempo final, nós temos 0,02. Então, a gente pode estar observando aqui que houve a diminuição dessa substância. Então, a resposta certa é a letra D. Então, o que a gente, só para recapitular, velocidade média, você vai fazer o quociente entre a concentração em mols, seja dos reagentes ou dos produtos, você vai fazer a divisão pela variação do tempo e você vai ter a velocidade média dessas reações. Para que você faça isso, o exercício vai ter sempre que ele indicar se você vai calcular a velocidade média das substâncias classificadas como reagente ou das substâncias classificadas como produto. Por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho